Vamos ler João capítulo 8, a partir do verso 3 diz assim E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adutério E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, aduterando E na lei, nos manda Moisés, que as tais sejam apedrejadas Tu pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivesse de quer o acusar Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra E como insistissem, perguntou-lhe, endireitando-se, e disse-lhe Aquele que entre vós, está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra Quando ouviram isto, redaguidos da consciência Saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher Disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno Vai-te e não peques mais Amém? Tomem teu assento Queridos, esta mensagem eu acredito que Todo aquele que crê no Senhor Todo aquele que serve a Deus Precisa ouvir Frequentemente nós Cometemos Ou temos a tendência de julgar o outro Temos a tendência de sermos, quem sabe, justiceiros E quando nós nos deparamos com este texto Um dos textos talvez mais Um dos textos mais emblemáticos das escrituras sagradas A Bíblia diz que os escribas Que os fariseus Que os mestres da lei Aqueles que tinham uma boa reputação Ou uma falsa reputação Aqueles que seguiam rigorosamente Quem sabe a lei mosaica A torar a lei de Deus Esses homens Encontram em um dado momento Uma mulher E a Bíblia chega a dizer que esta mulher É apanhada no próprio ato Adulterando Esses homens por sua vez Agarram esta mulher Trazem quem sabe certamente A força E quando eles pegam esta mulher Eles levam até Jesus Expõem esta mulher A vergonha Expõem esta mulher As suas dores E o mais interessante É que quando eles se aproximam de Cristo A Bíblia diz que eles Colocam esta mulher Diante de Jesus E diz Senhor Nós Apanhamos esta mulher No próprio ato Adulterando Eles estão dizendo Nós vimos Nós somos testemunhas Oculares Ninguém nos contou não Nós mesmos É que apanhamos ela no ato E na lei Está escrito Que as tais Devem ser apedrejada E tu que dizes O interessante de notar Nesta escritura É que estes homens Não estão errados No que eles estão falando Preste atenção Na lei mosaica Na Torá Havia de fato Esta situação De apedrejamento Para o pecado de Adulterio E estes homens Eles estão mencionando Não aquilo que eles acham Eles estão mencionando Aquilo que está Implícito na lei Aquilo que está claro na lei Ele está colocando Em outras palavras Eles estão dizendo Senhor Nós não queremos Nada mais e nada menos Do que a justiça Nós não estamos aqui Falando algo que nós achamos Mas algo que está na palavra E esta mulher deve ser apedrejada Esses homens Estão ali Estão ali Desejando o apedrejamento Daquela mulher Eles não olham Para aquela vida E a Bíblia diz Que Jesus estava Agachado Jesus estava ali Escrevendo na areia E com aquela mansidão Com aquele amor Ele continua A escrever Mesmo tendo Diante de si Homens Justiceiros E uma mulher Pecadora E a Bíblia diz Que eles insistem Jesus Se ergue Por um instante E diz Algo extraordinário Jesus leva aqueles homens A pensarem De maneira tão profunda E eu diria Que esta palavra Tem muito mais a ver Do que Muito mais a ver Com os fariseus E mestres Do que com a própria mulher Apanhada em adutério Esta pregação Tem muito mais a ver Com aqueles que trouxeram A mulher Apanhada em adutério Do que a própria Adúltera E Jesus Ergue E diz Aquele que Dentre vós Não tiver Nenhum pecado Seja então Primeiro A lançar uma pedra nela Jesus não proibiu Que a mulher Fosse Apedrejada Jesus falou Se vocês Que trazem Esta mulher Até a mim São perfeitos Apedreje Lance a pedra Tem dentre vocês Alguém Que não tenha Nenhum pecado Seja o primeiro A lançar uma pedra Nela E a bíblia E a bíblia diz Queridos Que eles Compurgindo Pela própria Consciência Enxergando O próprio Estado De miséria Espiritual De si mesmo Vendo Que não havia Perfeição Neles mesmos A bíblia diz Que eles foram Lançando as suas pedras Não naquela mulher Foi deixando As suas pedras De lado E foi se retirando Do mais velho Ao mais novo Esta história Traz para nós Queridos Muitas lições E muitas verdades E quando este povo Justiceiro Quem sabe Saem A bíblia diz Que só aquela mulher Ficou junto Com Jesus E Jesus Diz Mulher Cadê Os teus Condenadores Eles não Te condenaram Ela disse Não Senhor Jesus falou Eu Também Não te condeno Vai E não peques mais Perceba que Quem tinha A perfeição Em si Não condenou Aquela mulher Mas os imperfeitos E pecadores Queriam Apedrejá-la Quais são as lições Que nós tiramos Queridos Muitas vezes Eu e você Somos Como estes Que trouxeram A mulher A apanhada Em adultério Nós queremos Julgar as pessoas Nós queremos Nós queremos Apedrejar As pessoas Nós queremos Encontrar Defeitos Nos outros Nós queremos Apontar o dedo E dizer Você é um pecador Você vai para o inferno Eu vou para o céu Você é do diabo Eu sou de Deus Muitas vezes Nós agimos assim Sabe porquê? Porque nos falta Misericórdia Porque nos falta Compaixão Porque nos falta Amor Para com os outros Nós não entendemos A dor do outro Embora nada Justifique Talvez um erro Mas explique A situação Conta-se uma história De um homem Chamado Hernani Esse homem Ele entra Em uma empresa E ele Não se enturmou Com os colegas De trabalho Quando dava Meio dia Todo mundo ia almoçar Ele se isolava Num cantinho Ele não almoçava Com ninguém Os colegas Muitas vezes O chamavam Para perto E ele Um tanto que Resistente E esses colegas De trabalho Começou A perturbá-lo Começou A tirar sarro Da sua cara A brincar Com ele A esnobá-lo E uma certa Feita Em um churrasco Da empresa Aqueles amigos Programaram Para Zoar Mais profundamente Aquele homem E no churrasco Todos os funcionários Ganharam Uma picanha E mais outras Coisas E aí Para zoar Aquele homem Trouxeram Embrulhado Para ele Todo o resto De comida Ossos Já ruídos E começaram A aplaudir Mas ele não sabia Que estava coberto Aquilo Não sabia o que tinha Porque estava coberto E aqueles amigos Aplaudindo Brincando com ele Disseram Discurso Discurso E ele disse Eu quero agradecer A vocês Pelo carinho Que vocês têm comigo E peço perdão Por não Me enturmar Com vocês É porque eu tenho Uma esposa Acamada Três filhos Que me esperam E que não Tenho o que comer Dentro de casa E A minha esposa Me espera E todas as vezes Que eu não me enturmo Com vocês No almoço É porque eu tenho Vergonha de comer Porque eu só trago Apenas um pãozinho Eu não tenho o que comer E eu comecei A trabalhar agora E aqueles homens Foram Olhando para si E se envergonhando E cada um deles Vindo a situação E antes mesmo De ele abrir O que tinha Cada um Arrependido E entendendo A situação dele Foi colocando Os seus As suas picanhas Em cima E pediram a ele Perdão Sabe querido As vezes a gente não sabe O que o outro enfrenta Em casa A gente não sabe O que o outro Está passando Dentro da casa Quem vê cara Não vê coração Quem vê sorriso Não vê lágrima As vezes O que dá para mim Pode não dar para você Eu não sei Quais são os percalços Que você enfrenta As adversidades Que você enfrenta As dores internas Que você sofre Que o outro sofre E muitas vezes Não tendo sensibilidade Nós temos a coragem De pegar o nosso dedo E empurrar o dedo Na ferida do outro É porque nos falta O Espírito Santo É por isso Que nós somos Tão justiceiros E acusadores Saiba de uma coisa Acusador É um título Exclusivo De Satanás E todas as vezes Que nós acusamos Alguém Nós nos assemelhamos Ao diabo Dificilmente A gente estende a mão Para alguém Para dizer Eu estou aqui Para te ajudar É muito mais fácil Acusar É muito mais fácil Apontar Uma certa feita Eu estava ministrando aula E um irmão Chegou para mim E falou assim Pastor Eu tenho uma dor No meu coração A minha esposa É cristã Eu também sou crente Mas eu tenho um problema Eu fumo Eu tenho um vício Eu disse Meu querido Venha cá Abracei ele E disse Eu vou orar por você E a partir de hoje Nunca mais você vai fumar Vamos ali na sala E orei por aquele homem Abracei E falei Você vai conseguir E ele disse Amém E depois daquele dia Ele nunca mais fumou Mas é porque ele encontrou Alguém que decidiu orar Ao invés de acusar ele Ao invés de dizer Tome vergonha Não queridos Talvez o que é fácil Para você É muito difícil Para o outro E se a dor Do outro Não te comove É você Que tem problema É você Que é o pior Porque na verdade Esta mensagem Revela muito mais A podridão Dos fariseus Do que o pecado Da mulher Revela muito mais Eles Do que ela Em Mateus Capítulo 7 Jesus vai dizer Não julgueis Para que não sejais Julgados Não julgueis Para que não sejais Julgados Porque com o juízo Com que vocês julgarem Vocês serão Vocês serão Julgados E com a medida Com que tiver desmedido Vusão de medir A voz E por que reparas tu Um cisco Que está no olho Do teu irmão E não vê A trave Que está no teu olho Por que que você Consegue enxergar Um cisco No olho Do outro Mas não consegue Enxergar uma própria Pedra E uma trave No próprio olho E como dirás tu Ao teu irmão Deixa-me tirar Este cisco Do teu olho Estando Uma trave No teu Hipócrita Tira primeiro A trave Do teu olho E então cuidarás Em tirar o arqueiro O cisco Do olho Do teu irmão Esse texto Revela que nós Temos uma visão De águia Quando o problema É na vida Do outro Quando o pecado É na vida Do outro Quando o erro É na vida Do outro No outro A gente não deixa Passar um cisco A gente tem uma capacidade De visão Tamanha De enxergar Um cisco Na vida do outro Mas somos cegos Para enxergar A podridão Do nosso coração Nós não temos A capacidade De enxergar Erro em nós Por mais Grande Absurdo Enorme Que sejam Os nossos erros Nós não conseguimos Enxergar Mas por mais Pequenos E insignificante Que seja O erro No outro Nós somos Uma águia Que conseguimos Enxergar De longe Dizendo Você está Em pecado Você É assim Você tem isso Você tem aquilo Por que nós Conseguimos Enxergar Tantos pecados Na vida do outro E não conseguimos Enxergar em nós Mas Jesus Fez com que Estes homens Enxergassem Que eles Também Tinha Pecado A pedra Que Aqueles homens Estavam Dispostos A atirar Naquela mulher Também servia Para eles E aqui Eu quero te entregar Um negócio A pedra Que eu e você Estamos dispostos A jogar No outro Também serve Para nós Porque A lâmina Que nós Estamos Querendo usar Para cortar O outro Também está Servindo Para nos cortar Religiosos Frequentemente Conseguem Enxergar O pecado Na vida Alheia Podres Conseguem Enxergar O mau Cheiro Na vida Do outro Não Porque Aquela Irmã Lissa Anda Com roupa Corta Já viu As Santas A saia Varre o chão E a língua Vai junto A justiceira A santa É É Assim O internado Engravatado Não estou Dizendo Que usar Roupa Longa Seja Pecado Não Eu só estou Usando Efeito De comparação Que Muitas Vezes A gente Porque está Engravatado Todo No Terno Não é Assim Muitos Pastores Não É o Super Deus É o Super Crente É a Quarta Pessoa Da Trindade É a Perfeição Em Pessoa Daqui Um Dia Ele é Arrebatado Ele Toma O Lugar De Deus No Céu Irmãos Eu Também Tenho Pecado Põe a mão No seu coração Eu Também Tenho Pecado E se Você E eu Temos Pecado Logo Não Temos O Direito De Apontar O Outro A Pedra Que Está Nas Minhas Mãos Ela É Muito Mais Perigosa Para Mim Do Que Para O Outro Ah Mas a Irmã Está Fazendo Isso Meu Irmão A Salvação Individual Eu Vou Orar Pela Irmã Porque É Tão Difícil A Gente Usar Nossa Boca Para Dizer Eu Vou Estar Orando Pela Vida Da Irmã E É Tão Fácil Da Gente Sentar O Aço Na Vida Do Irmão Dizer Irmã Não Presta O Irmão É Isso A Irmã É Aquilo Aquela Irmã É Assim Aquela Irmã É Assado Você Se Torna Juiz Você Se Torna Sentenciador Você Começa Sentenciar A Pessoa Ao Inves De Acusar Estenda A mão E Ore Por Ele Diga Deus Vou orar Pela Minha Irmã Esta Mulher Na Verdade Revelou Esses Fariseus Nós Precisamos Entender Isso Irmão Que Tem Situações Certo Dia Uma Pessoa Me Perguntou Cris Uma Pessoa Disse Para Min Com Tom De Ah É Isso É Porque Você Não Tem Um Carro O Que Você Acha Eu Não Sei Qual a Intenção Que Ela Falou Isso Com Você Talvez Foi Por Encar Você Pode Estar Achando Que Foi Para Lhe Humilhar Mas Eu Não Sei A Intenção Do Coração Então Julgar A intenção Do Coração Se Ela Quis Falar Isso Ou Não Não Cabe A mim Talvez Ela Falou Isso Na Mais Na Melhor Das Intenções Com Você Mas Você Já Tomou De Outro Jeito Quem Sabe Então É Muito Subjetivo Isso Julgar E Esses Homens Eu Chego A Dizer Que Eles Ainda São Melhores Do Que Nós Porque Eles Apanharam Em um Ato Concreto Nós Julgamos Por Suposição Nós Julgamos Porque Achamos Achamos Que Não Gostou Achamos Que É Isso Achamos Que É Aquilo Por Isso Nós Julgamos A Pessoa Mas Quando Eu Julgo Outro Eu Condeno A Mim Mesmo Quando Esses Homens Estavam Julgando Esta Mulher Eles Estavam Condenando A Si Mesmos Quando Eu E Você Julgamos O Outro Nós Condenamos A Nós Mesmos Você Não É O Juiz Ao Invés De Apontar De Falar De Difamar De Mal Dizer Ore Estenda A mão Diga Deus Eu Vi Algo Que Talvez Eu Entendi Errado Eu Estou Orando Pela Vida Dela Estou Orando Pela Vida Dele São Essas Mensagens Que Nos Ensina A Sermos Crentes De Verdade Isaías Quando Teve A Visão De Deus Ele Diz Ai De Mim Ele Diz Ai De Fulano De Beltrano Ai De Mim Porque Eu Vou Perecendo Porque Sou Um Homem De Lábios Impuros E Habito No Meio De Um Povo De Impuros Lábios Antes De Ele Ver O Erro Na Vida De Qualquer Pessoa Ele Viu O Erro Na Vida De Ele Mesmo Por Por Que Porque Julgar O Outro Que Não Conhecemos As Motivações E Ainda Que Nós As Conhecêssemos Porque Apontar O Dedo Se Nós Podemos Estender A Mão Melhor Do Que Apontar O Dedo É Estender A Mão Melhor Do Que Fazer Justiça É Manifestar Misericórdia Melhor Do Que Condenar É Ajudar A Pessoa Chegar Até Cristo É Sobre Isso Que Nós Precisamos Entender Em Romanos Capítulo 2 Verso 1 E 2 E 3 Diz Assim Portanto É Inescusável Quando Julgas Ó Homem Quem Quer Que Sejas Porque Te Condenas A Ti Mesmo Naquilo Em que Julgas A Outro Te Condenas A Ti Mesmo Naquilo Em que Julgas Ao Outro Pois Tu Que Julgas Fazes O Mesmo E Bem Sabemos Que O Juízo De Deus É Segundo A Verdade Sobre Os Tais Sobre Que Tais Coisas Fazem E Tu Homem Que Julga Os Que Fazem Tais Coisas Cuidas Que Fazendo As Tu Escaparás Do Juízo De Deus Aposto Paulo Diz Tu Que Julga O Outro Está Condenando A Ti Mesmo Tu Que Fala Mal Do Outro Está Condenando A Ti Mesmo Tu Que Tem Uma Língua Grande Está Condenando A Ti Mesmo E Todos Nós Queridos Em Certos Momentos Da Vida Já Condenamos Alguém Já Falamos De Alguém O Que Cabe Eu Preciso Cuidar Da Minha Salvação Porque Enquanto Eu Falo Do Outro Eu Que Estou Me Perdendo Sobre Isso A Igreja Ao Longo De Anos Queridos Principalmente As Igrejas Mais Tradicionais Quando O Irmão Pecava Sabe O Fazia Colocar Na Frente Verdade Hoje É Menos Colocar Na Frente Para Todo Mundo Julgar Aquele Irmão E Afastar Ele Porque Ele Pecou Isso Já Aconteceu Em Muitas Igrejas Ah Mas A Irmã Fez Isso Mas O Irmão Fez Aquilo É Difícil Alguém Dizer Irmãos Vamos Nos Unir Em Oração Pelo Irmão Vamos Nos Unir Em Oração Pela Irmã Não Sai Uma Fofoca Hada Um Falatório Que A Pecou E Aí A Começa A Sentenciar Aquela Pessoa A Morte Mostrando Isso A Nossa Podridão Pequenez E Miséria Espiritual Porque Não Somos Melhores Sabe Queridos Antes De Falar Do Outro Dá Uma Olhadinha Em Sua Vida Vê Se Está Tudo Certinho Aí Se Está Tudo Perfeito Vou Repetir Antes De Você Falar Do Outro Antes De Você Julgar O Outro Antes De Você Condenar O Outro Antes De Você Julgar Esta Pessoa Que Você Pensa Julgar Para Antes Dá Uma Olhadinha Na Sua Vida Veja Se Está Tudo Certinho Veja Se Está Perfeito E Se Estiver Perfeito Pronto Joga Pedra Jesus Falou Se Você Não Tiver Pecado Joga Pedra Nela Dá Uma Olhadinha Na Sua Vida Vê Se Está Tudo Perfeitinho Vê Se A Santidade Chegou Aí Vê Se Você Já Está Perto De Ser Arrebatada Por Essa Santidade Maravilhosa Você Está Quase Ofuscando Sabe De Tanto Brilho De Santidade Então Antes De Falar De Alguém Antes De Condenar Alguém Dá Uma Passadinha No Espelho E Comece A Ver Se Está Tudo Certinho E Perfeito Aí É Isso Que Jesus Está Dizendo A Pedra Que Você Joga No Outro É A Mesma Que Você Tropeça A Pedra Que Você Joga No Outro É A Mesma Que Você Tropeça Eu Já Na Caminhada Pastoral Já Vi Gente Falar assim Ah Mas Aquela Fulana Fez Isso 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 Foi Meu Irmão Bora orar Passado Pouco E pior Fale Meu Jesus Cristo Já Assisti Esse Filme Antes Irmãos O Martelo Da Justiça Não Pode Estar Na Nossa Mão Como Nós Usamos Como Clichê Mesmo Quando Apontamos Um Dedo Para Um Tem Três Apontando Para Nós Ajude O teu Irmão Nas Fragilidades E Fraquezas Dele Nas Dores Entenda As Causas As Razões Pelas Quais Ele Está Naquela Situação Se A Dor Do Outro Não Te Comove Você Está Pior Do Que Ele A Pedra Que Você Joga No Outro Também Te Acerta A Pedra Que Você Joga No Outro Também Te Acerta Acerta Você Ela Volta Dá Uma Volta Como Um Boomerang E Volta E Bate Também Em Você A Faca Que Você Está Disposto A Cortar O Também Te Corta A Pedra Que Você Joga No Outro Serve Como Espelho Para Si Mesmo Mostrou A Situação Daqueles Homens Revelou Muito Mais A Eles Do Que A Própria Mulher E Nós Insistimos Em Ser Tão Insensíveis Sermos Tão Insensíveis Para Com Outro Em Sermos Tão Rígidos Carrascos Para Com Outro É Desse Jeito Que Nós Agimos Irmão Sem Compaixão Sem Amor Sem Graça Sem Misericórdia A Pedra Que Você Joga No Outro Revela Muito Mais A Sua Podridão Do Que Os Erros Alheios A Pedra Que Estes Homens Estavam Dispostos A Jogar Na Mulher Estava Revelando Muito Mais A Podridão Deles Do Que O Erro Da Mulher Jesus Fez Com Que Eles Olhassem Para Si E Se Envergonhasse E Entendesse Que Eles Também Tinha Pecado Aí Nós Usamos A Expressão O Sujo Falando Do Mal Lavado Você Já Viu Essa Expressão Certamente O Sujo Ele Quer Falar Do Mal Lavado É Mais Ou Menos Assim Se Seu Carro Está Limpo O Carro Do Carro Está Só Barro Diz Assim Você Nem Lavou O Carro Hein Barro O Senhor Parece Estar Num Chiqueiro Não É Assim E Você Vem Falar De Mim Jesus Chama Este Povo De Hipócrita Tira Primeiro Esteja Disposto A Olhar Para Si Hoje Deus Está Nos Levando A Compreender A Necessidade De Olhar Para Nós Mesmos Como Está Sua Vida Hoje Deus Está Dizendo Se Deixe De Olhar Para O Outro Deixe De Falar Do Outro E Passe A Olhar Para Si E Passe A Falar De Si Mesmo Comece A Examinar Sua Vida E Veja Se Está Tudo Bem Está Tudo Certinho Aí Irmão Se Não Está Tudo Certo Por Que Você Quer Que O Outro Esteja Certo É Hipocrisia Você Também Tem Erros Eu Também Tenho Erros Irmão Eu Tenho Erros Falhas Que Me Impossibilita De Falar De Qualquer Pessoa E Quando Eu Assim Falo Só Me Torno Pior Do Que Aquele De Quem Eu Falo Quando Eu Falo Me Torno Pior Do Que Aquele De Quem Eu Falo Quando Você Fala De Alguém Quando Você Maldiza Alguém Você Se Torna Pior Do Que Este Alguém De Quem Você Fala Quando Você Acusa Alguém Julga Alguém Você Na Verdade Revela Que Você É Pior Do Que Este Alguém Essa É Verdade Irmão Nós Não Estamos Numa disputa De Quem É Mais Santo Nós Não Estamos Numa Competição De Quem Brilha Mais Nós Estamos Nivelados No Mesmo Prumo No Mesmo Nível No Mesmo Romo E o Apóstolo Paulo Este Grande Homem Ele Vai Dizer Assim Jesus Morreu Na Cruz Pelos Pecadores Dos Quais Eu Sou O Principal Ele Não Diz Os Outros São Os Principais Ele Diz Eu Sou Principal Quando Nós Temos O Espírito Santo De Deus Nós Não Julgamos Ninguém Porque Agimos Mediante O Amor De Deus Em Nós Você Sabe O que Nos Falta Eu Vou Caminhar Para Encerramento Sabe O que Nos Falta Nos Falta Misericórdia Nós Não Temos Misericórdia Das Pessoas Bem Aventurados Misericordiosos Disse Jesus Nos Falta Compaixão De Olhar Nos Olhos Das Pessoas Entender Que Talvez Ela Está Passando Uma Luta Que Explica As Ações E Dores Que Ela Enfrenta Como É Difícil Para Nós Colocarmos A mão No Ombro De Alguém Dizer Assim E Você Está Precisando De Alguma Coisa Como É Que Você Está Posso Orar Por Você Posso Lhe Dar Um Abraço Vai Ter Pessoas Que Ela Vai Distratar E Não É Intencional Irmão Eu Sempre Ensinei Isso Vai Ter Pessoas Que Vai Lhe Dar Entre Aspas Um Coice Você Vai Conversar Com Ela Vai Dar Um Coice Verdade Irmão Eu Sempre Converso Com Pessoas No Particular Diz Irmãos Vai Ter Gente Que Vai Dar Um Tapa Mas Tem Tem Ter Sensibilidade De Entender Isso Ah Pastor Mas Não Justifica Eu Sei Que Não Justifica Mas Explica Você Não Sabe Como É Que A pessoa Chegou Aqui Você Não Sabe O Que Ela Tem Vivido O Que Ela Tem Passado As Dificuldades Pastor Não Justifica Mas Explica E Eu Preciso Ter Sensibilidade Eu Preciso Ter Discernimento Amor E Compaixão Para com as Pessoas A despeito Dos erros Que elas Possam Cometer Quanto Os Pastores Que De Maneira Carrasca Que De Maneira Dura Disciplinaram Pessoas Com a Dureza De Um Coração Com Com Muitas Vezes Falta De Amor De Compaixão De Graça Excluiu A Pessoa E o que dizer Então De um assunto Tão Delicado De uma Igreja Totalmente Despreparada E quando eu digo Igreja Não estou dizendo A igreja Plenitude Estou dizendo A igreja Geral Que as vezes Entra uma Pessoa Porque ela é Homossexual Você quer Condenar Aquela Pessoa Não Mas ela É Não Irmãos Abrace Olhe para Ela com Olhar De Amor E Diga Eu posso Lhe dar Um abraço Porque eu Faço Isso Já tive Diversos Amigos E tem Que tem As suas Vidas Particulares E eu abraço Sem nenhuma Condenação Estou ali Para oferecer O que eu tenho Que é amor E não Condenação Quem tem Amor Dá amor Quem tem Misericórdia Dá misericórdia E quem tem Condenação Dá Condenação Cada um Dá o que tem Esses homens Estavam dispostos A dar condenação A esta mulher Porque eles Eram condenados E condenado Dá a condenação Mas salvo Dá a salvação Quem recebeu Compaixão de Deus Dá compaixão ao outro Quem recebeu Salvação de Deus Imprime Salvação no outro Nós não somos Dignos De julgar ninguém Nós não somos Dignos De apontar o defeito E a falha de ninguém Porque somos Tão falhos Quanto os outros Essa é a verdade Nos falta misericórdia Nos falta compaixão Nos falta amor Nos falta Deus Porque se temos Deus Oferecemos Deus Às pessoas Porque entendemos Que um dia Estávamos também Na lama E agora Nós estamos Dispostos A oferecer Aqueles que Estão Ou que consideramos Que estão O amor de Deus Para com as pessoas Não fomos chamados Para condenar Fomos chamados Para fazer discípulos Fomos chamados Para É Disseminar O amor de Deus Fomos chamados Para amar E o maior Mandamento É o amor E o maior Mandamento É amar o próximo Como a nós Mesmos A despeito De quem eles são E do que eles fazem Receba esta palavra No teu coração Obrigado 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 Obrigado